O Rafael Ferraz falando dos moradores e comerciantes, os trabalhadores do centro, que continuam enfrentando transtornos por causa da falta de energia elétrica. A saga da falta de luz já dura mais de uma semana, Rafa. Pois é, imagina conviver por oito dias com a falta de energia, William. Situação nada agradável, né? Bom, vamos lá. Alguns serviços já foram finalizados aqui na rua Paim, tá? Consegui chegar por aqui, William, mas outros serviços agora vão começar. Portanto, falta de energia ainda deve persistir, pelo menos nesta manhã de terça-feira, aqui no bairro Bela Vista, região oeste de São Paulo. O Rincón está passando aqui, atravessando a rua, só esperar esse carro para te mostrar, William, que tem vários prédios que estão sem energia aqui, tá? Por quê? Alguns geradores tiveram que ser desativados para que a manutenção fosse feita aqui na parte subterrânea. Portanto, se a gente ainda virar a câmera, o sol está saindo, mas ainda dá para perceber que não tem nenhum foco de luz saindo aí de alguma janela aqui neste prédio do lado. Lembrando que esse é um prédio muito icônico, né? É um edifício aí, cara velho, aqui no bairro Bela Vista. Deixa eu só conversar, tudo bem? A gente está ao vivo aqui no Balanço, você é moradora daqui do prédio. Queria entender, mais de uma semana sem energia, como é que está para a senhora? Uma tortura, porque eu fiz uma cirurgia no joelho faz pouco tempo e para descer eu levei quase meia hora agora. Qual andar que a senhora mora? 24. 24º andar, está com problema no joelho, por isso que eu vi a senhora um pouco com dificuldade ao caminhar e desce... Opa, peraí que eu vou te segurar. Desceu... 24 andares. Difícil. Muito difícil, muito. E ainda agora sem energia, olhando que o serviço não vai ser retomado, essa energia não vai ser retomada, como é que você sai para trabalhar voltando para casa, tendo a incerteza? Ah, é uma tortura, porque ainda deixa o meu cachorro em casa, meu cachorro está lá, não pode sair hoje, está meio adoentado também com diarreia, está muito feio. Como é que é o seu nome? Mari Lúcia. Dona Mari Lúcia, bom trabalho e melhoras, viu, na recuperação da perna esquerda. Willian, você vê, né, é uma dor, como a dona Mari Lúcia comentou, é uma tortura, né, ficar durante tanto tempo sem energia. Willian, há pouco eu conversei com a dona Ana, é uma síndica que mora num dos prédios aqui da rua Paim. Todos aqui estão sem energia, tá, Willian? A gente, junto com ela, tá, ela conseguiu fazer uma ligação para a Enel. Quando ela fez essa ligação, demorou ali mais de três minutos para ser atendida a isso, antes das seis horas da manhã. E o atendente, sabe o que disse para ela, Willian? Que o protocolo dela foi ali salvo e que uma equipe viria aqui para a rua, nem mesmo a concessionária, tinha a informação aí de que agentes estavam na rua tentando encontrar o problema dessa falta de energia. Willian, comunicação a gente sabe que é fundamental porque a gente trabalha com comunicação, né? Quando não se tem uma comunicação dentro da própria empresa, o que pode acontecer, Willian? Exatamente que a gente está, exatamente que a gente está acompanhando, né? Não é notícia velha, não. É mais um dia de apagão na região central. É mais um dia de apagão onde as pessoas não podem trabalhar. Aquela senhora desceu 24... Meu Deus do céu! E com o problema no joelho, as pessoas que estão aí em cima, as senhoras, senhores, crianças que vão para a escola, precisam ir para a escola, as pessoas precisam ir para o trabalho. Olha essa senhora aí, pois não. Ela ligou, ela que ligou, Rafa? Willian, foi ela mesmo que ligou para a Enel, fez lá todo o protocolo, aquela enrolação e até agora a energia voltou? Não, não voltou a energia e nenhuma equipe chegou. E como é que está a situação dos mais de 160 apartamentos? São 132, 220 pessoas. Está um caos, né? Que nem agora. Eu vou ter que subir 11 andares para ver o nível da caixa d'água, para poder passar comunicado, se pode tomar banho, se não pode tomar banho. Por quê? Porque as bombas não estão funcionando sem a energia. Ou ele tem mais essa situação, né? A água não sobe, você não tem bomba. Nós estamos falando de um prédio. Quantos prédios tem aí nessa rua, na rua Paim? Tanto é que os moradores querem fazer uma manifestação hoje para cobrar respostas da Enel. A gente está acompanhando, tem os profissionais trabalhando, tem. O pessoal está aí trabalhando, está durante a madrugada, sim. Tem muitas equipes nas ruas, sim, tem. Mas o problema não é resolvido. Então não adianta você ter 50 equipes na rua e não resolve o problema das pessoas que ficam sem energia, sem poder tomar banho, sem ir para a escola, as crianças, sem poder ir trabalhar. Olha o prejuízo. É um efeito dominó que vai causando esse apagão que já dura mais de oito dias. Cada região acaba sofrendo com essa falta de luz, né? E aí a gente vê, o Rafa está na rua Paim, região central, e com os geradores, os prédios estavam funcionando. Com aquela fase, 110, 220, não tem jeito. Mas estava funcionando pelo menos a bomba, alguns equipamentos dos prédios. Agora que eles precisaram desligar, não tem energia, Rafa? Exato, William. São pelo menos oito prédios que estão totalmente sem energia agora. Esse daqui, que eu tinha checado mais cedo, ele tem um gerador próprio no subsolo, os moradores investiram. Só que esse gerador, ele só serve para áreas comuns. Por isso está tudo iluminado, tudo bonitinho aqui. Só que ele também está sendo alimentado por esse gerador aqui, que foi mandado pela concessionária. São pelo menos cinco destes que estão aqui alimentando toda a rua. Nem todos estão funcionando, porque alguns foram desativados para que a manutenção fosse feita na parte subterrânea. Mas relembrando, né, William? O gerador não é a mesma coisa de uma rede comum de alimentação pelos postes. Isso porque você não pode utilizar o gerador, você não pode utilizar o micro-ondas, uma... Tem geladeira, inclusive, William, freezers, que não suportam a energia emitida pelo gerador. Portanto, não pode ligar. O próprio condomínio de Aymite ali uma minuta falando, olha, não utiliza, porque senão o equipamento vai desligar. Tem uma trava ali automática para ele não queimar, para ele não dar nenhum problema. Portanto, ele vai desligar e uma equipe vai ter que vir para cá para consertá-lo. A gente tem aí um pouco mais acima, dois hospitais. O 9 de julho e um outro hospital, o Sírio-Libanês, que ficam do lado. Que devem ter, claro, os seus geradores, mas mesmo assim, a falta de energia causa um problema enorme para os hospitais. E a gente já acompanhou isso lá na Santa Casa, que ficou sem energia, muitas pessoas sem atendimento e sem tratamento. E aí você fala assim, pai, você tem um gerador. Então, tá bom, um preço médio do diesel, que o gerador funciona às 7 horas, 250 litros, mais ou menos. Então, numa conta rápida, 5,85, o preço do diesel, né? O preço do diesel que hoje tem aqui em São Paulo. Eu estou falando, fazendo um preço médio, né? 5,85 vezes 250, né? Ó, é um absurdo, cara. Né? 1.462 só de óleo diesel. Fora o aluguel que custa 3.500, 4.000, 5.000, né? Diz que trabalha 12 horas, mas eu vou te falar. Eu vou te falar, eu já vi muito, a maioria trabalha 7, 8 horas com essa quantidade. E não é só a questão do valor, né? O valor é importante, significativo. Mas é custo. O gerador não foi feito para isso. O gerador é para as situações de emergência, deu um pico, deu uma falha momentânea. Aí você entra com o gerador para não ficar sem energia. Não é para uma atividade permanente ou de longa duração. Não dá, William Leite. Isso, o Rafa vai continuar acompanhando e os moradores acordando e querendo falar. Nós estamos aqui, inclusive a Enel também, nós estamos aqui abertos para poder mostrar e falar o que eles vão fazer.